Sem você A não ser pensar em você Faço tudo o que você me pede Me dou tudo o que vem desejar Faça tudo o que você quiser Só não quero outro erro no lugar Amor, eu lhe dou amor Mas quero o calor no meu coração Sem você eu não sei viver Se eu lhe perder como eu tenho paixão Sem você eu não sei viver Sem você não sou nada na vida Você é a luz que ilomina Amor, eu lhe dou amor Mas quero o calor no teu coração Sem você eu não sei viver Se eu lhe perder como eu tenho paixão Se eu lhe perder como eu tenho paixão Se eu lhe perder como eu tenho paixão